Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Anselmo irá descobrir que a Mariana é sua filha. Mas antes do vídeo você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, clica no like e no joinha porque é super, super importante. Vamos ao vídeo? Gustavo irá começar a desconfiar que a Mariana possa ser a sua irmã. E Anselmo fica eufórico com a possibilidade de Mariana ser sua filha. Ele liga imediatamente para o Vinícius, mas o Vinícius não está. Anselmo vai até o consultório do Vinícius. E diz que precisa saber como foi a adoção da Mariana. E Vinícius conta para o Anselmo em detalhes como foi e onde foi que ele adotou a Mariana. Enquanto isso, Mariana encontra a correntinha que a identifica como filha do Anselmo. O Anselmo, ao descobrir que a Mariana é sim sua filha, ele se emociona muito. Ele fica muito, mas muito emocionado com a descoberta de que Mariana é sim a sua filha. Gustavo fica muito feliz ao ter certeza que a Mariana é sim a sua irmã. E o Vinícius diz que a Mariana agora tem dois pais, ele e o Anselmo. O que vocês acharam, gente? Você já sabia que a Mariana é filha do Anselmo? Escreva nos comentários e, por favor, gente, clica no like e no joinha, é tão importante. E escreva nos comentários o que você está achando da novela e qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto